Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República falou sobre o trabalho para combater a desinformação e as notícias falsas envolvendo o governo federal. Esse site do governo não é uma agência de secagem. Ele é um espaço do governo para esclarecimentos à população. Evitar que a população seja má informada sobre um decreto, sobre uma lei, sobre uma política pública. O governo federal acaba sendo uma das vítimas prioritárias de ações criminosas, de desinformação e de fake news. Eu diria que talvez, nesse momento, uma das áreas mais atingidas é a área da vacinação. Nós lançamos um programa nacional de vacinação. A ministra da Saúde me procurou pela quantidade de informação não verídica circulando nas redes sociais sobre campanha de vacinação. O Brasil já foi uma referência mundial nessa área. E aí Obrigado.